É pesadão, segura, 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 segura que lá vem, que trata Vai meu sobrinho Chefe da casa escolheu o iaô, quem gosta de bem começou a olhar Começa a ter agora do bolo, ali é o grande tesouro Seis pra defender, seis para julgar Desenvolvindo É o tigre de São Gonçalo É o som do bem É o som do bem É o som do bem Entra em cena do loguinho, rapaz Está presente o porto da pedra Entra em cena, tigre Vai ver Alô, porto da pedra Alô, tigre Explode São Gonçalo Adoro, adoro No toque da gueré Chamei o povo Para devolver o meu zé Estrela, Portugal Fecha a certeira, Jodé Eu quero ver segurar Cabeça feita Quando o tigre passar No toque da gueré Chamei o povo Agora o virou nesse Pois pela morte o vá Fecha a serreira, Jodé Eu quero ver segurar Cabeça feita Quando o tigre passar Hoje vai ter festa no rosto Mata, vija e deixa serenar Vira uma estrela Acenda o orixá É o caçador, seu elegar Poqueiro 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 Menina bagueia Ao som do tambor Poqueiro 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 Pisa na areia E bate o tambor Chefe da casa escolheu E a ô Eita, ô Viva este branco A pessoa ia Eba, babá Prolégia a senhora do ouro A lei é o grande tesouro Cês pra defender Cês pra achar O santo dança Se alguém não fechou Não tem perrada Não tem cativeiro Meu filho antes de gostar em cor Já escutava a voz dos terreiros O santo dança Se alguém não fechou Não tem perrada Não tem cativeiro Meu filho antes de gostar em cor Já escutava a voz dos terreiros Eita, bebeiro e branco A alma na ponta da lança Ensina nossas crianças Destino é lutar Memórias o vento não pode levar Escritas A luz do luar Roda e a bar É xinga Dança pra viva Curiba Do toque da gueré Chamei o povo A neve no céu Mas pela voz não vá Deixa a serpeira, jodé Eu quero ver segurar Cabeça feita Quando o tigre passar No toque do agueré Chamei o povo A dor do meu oce Mas pela voz não vá Deixa a serpeira, jodé Eu quero ver segurar Cabeça feita Quando o tigre passar Hoje vai ter festa a mão E aí? Mada virgem deixa acelerar Brilha uma estrela Acerta o orixá É o caçador seu rejeitar Coqueiro 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 Menina baleia Façam o tambor Coqueiro 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 Pisa na areia Coqueiro O jefe da casa Escolheu E a o Pecao Cabeça de tanga Pensou a areia Bebá Bastava Protege a senhora do ouro A arremia é o grande tesouro Cês pra defender Cês pra ajudar O santo dança Já escutava a voz dos perreiros Perdi pra vermelha e branca Alma na ponta da lança Ensina nossas crianças Destino é lutar Memórias o vento não pode levar Escritas A luz do mar Lota e a bar É giga Canta pra afirmar Turimba No toque do agueré Já tem o povo Acordou me enlouquecer Com a estrela pode ajudar Deixa a certeza de onde eu tenho Eu quero desigurar Cabeça feita quando te reforçar No toque do agueré Já tem o povo Acordou me enlouquecer Pois pelo amor do mar Deixa a certeza de onde eu quero ver Segurar Cabeça feita quando te reforçar No toque do agueré Ao sol do agueré No toque do agueré O que eu quero Pisa na areia E bate o tom Serve na casa em esconderia ouro E caôs Meu filho antes de nos dar em cor Já escutava a voz dos perreiros O santo dança, seu renom fechou Não tem demanda, não tem cativeiro Teus filhos antes de nos trarem cor Já escutava a voz dos guerreiros Tem vida verde e branca, a alma na ponta da lança Ensina nossas crianças, destino é lutar Memórias o dedo não pode levar Espiritas, a luz do luar Rota aí a paz, é giga, canta eu pra afirmar Turimã, no toque do agré Chamei o povo, agora vou me enlounecer Mas pela volta do mar, deixa a ser feira de alguém Eu quero ver segurar, cabeça feita, todo dia apagar No toque do agré, chamei o povo, agora vou me enlounecer Mas pela volta do mar, deixa a ser feira de alguém Eu quero ver segurar, cabeça feita, todo dia apagar Hoje vai ter festa, amor Mata, bicha e deixa a serra Brilha, olha a estrela, acerta o morixá É o caçador, seu reventar Boteiro, 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 menina da quereira Ação do campo Boteiro, 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 pinta na areia E bate o campo Chefe da base, colheu, iaô E caô, que vestindo-me é minha sonha É pá, pá, vá, protege a senhora do ouro Areia é o fundo do sol Se já defender, preparar o sangue O santo dançou, se alguém não beijou Não tem bebada, não tem cantineiro Meu filho antes de nos dar em cor Já escutava a voz do perreiro O santo dançou, se alguém não beijou Não tem bebada, não tem cantineiro Meu filho antes de nos dar em cor Já escutava a voz do perreiro Tem fita verde e branca, a alma na ponta da lança Ensina nossas crianças, destina é lutar Memórias o medo não pode levar Ves que traz a luz do ar, bata e a bar É xinga, já tá pra cima, porima No toque da guerra, já tem um povo A dor vai me enlouquecer, mas pela boca o bar Deixa a ser beira, Joté, eu quero ver segurar Cabeça feita quando o time passar No toque da guerra, já tem um povo A dor vai me enlouquecer, mas pela boca o bar Deixa a ser beira, Joté, eu quero ver segurar Cabeça feita quando o time passar A dor vai me enlouquecer, mas pela boca o bar Tá querido! A dor vai me enlouquecer, mas pela boca o bar A dor vai me enlouquecer, mas pela boca o bar